Nós iremos falar sobre alegras múltiplas, tá? Em coelhos, nós temos aqui o selvagem, o xinchila, himalaya e albino. Os alegras do coelho selvagem são representados da seguinte forma. Cezão, Cezão, Cezinho, CH, Cezão, Cezinho, H e Cezão, Cezinho. Todos esses aqui são representantes do selvagem. Ou seja, porque o Cezão, ele vai dominar. Aqui nós temos o seguinte, do xinchila. Os alegras do xinchila são esses, Cezinho, 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 H. O próximo é esse, Cezinho, Cezinho, H e Cezinho, H. E o outro é Cezinho, 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 H e Cezinho, tá? Ou seja, vocês podem observar que cada um vai dominar sobre o outro. Ou seja, esse daqui de dominação de todos é o primeiro, esse daqui é o segundo, esse daqui é o terceiro e esse daqui é o quarto, tá? Esse daqui vai ser o quinto, que domina sobre todos, esse daqui é o sexto e esse daqui vai ser o sétimo. Agora nós temos aqui, é o Himalaya. O Himalaya é representado dessa seguinte forma. É Cezinho, H e Cezinho, H. Ou então Cezinho, H ou Cezinho. Então esse daqui vai ser o oitavo, que domina sobre os outros e esse daqui vai ser o nome. E o último, vai representar o albino, ele é representado com esses seguintes alegros, Cezinho, Cezinho. E ele vai ser o décimo, tá? Lembrando que aqui é a ordem de dominância sobre cada um deles. Aqui nós vamos usar o quadro de cunhas. O quadro de cunhas seguindo aquelas mesmas regras de média, tá? Nós vamos pegar os seguintes alegros. Nós vamos pegar um chinchilas, colocarmos eles aqui, Cezinho, C, H e Cezinho, C, H. O próximo, vamos escolher esse daqui. Cezão e Cezinho, H. Cezão e Cezinho, H. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Separar esses alegros. Esse primeiro albino aqui vai ser colocado aqui. Ou seja, Cezinho, C, H. O segundo vai ser colocado aqui, tá? Cezinho, C, H. Ok. Agora nós vamos fazer o segundo. O Cezão vai ser colocado aqui. E o Cezinho, H, vai ser colocado aqui. Agora nós vamos cruzar esses alegros para saber os possíveis coelhos que podem surgir no cruzamento. Aqui eu estou cruzando um coelho chinchila com um coelho selvagem. Então vamos cruzar eles, tá? Eu vou pegar esse primeiro quadro aqui com esse primeiro. Ou seja, esse com esse. Que vai ser o quê? Vai ser Cezão e Cezinho, C, H. Como vocês viram, tá? Por que o Cezão está na frente? Porque o Cezão é dominante. O Cezão, ele domina sobre todos os outros, tá? Se a cola, a caçãzinha do cruzamento, tivesse da seguinte forma. Se ela tiver dessa seguinte forma, Cezinho, C, H e Cezão, vai estar errada. O correto é desse modo Cezão na frente e Cezinho, C, H. Que nem vocês podem observar que existe nele aqui, ó. É o segundo, tá bom? Depois vamos pegar novamente esse primeiro quadro com o segundo aqui, ó. Vamos aqui, ele com ele, tá? Que vai ser o seguinte, é a mesma coisa. O Cezão vai terminar sobre todos eles. Fica lá, Cezão e Cezinho, C, H. Tá? Depois, encerrou essa parte de cima e nós vamos utilizar esse alelo aqui de baixo. Esse aqui é o segundo quadro. Esse aqui é o primeiro, vai ser que é o segundo. Pegar o segundo, né? Primeiro daqui de cima. Como é que vai ficar? Vai ficar nesse seguinte modo, tá? É Cezinho, C, H e Cezinho, H. Vocês podem observar que é isso mesmo aqui, tá? Vocês vão encontrar ela aqui na sexta, tá? Se ela tiver desse modo aqui, ó. Cezinho, H e Cezinho, C, H vai estar errada. E nem que dessa forma não existe, tá? Então, a forma correta é essa daqui. Cezinho, C, H e Cezinho, H. Próximo. Nós vamos pegar o segundo aqui agora com esse segundo. Que vai ser a mesma coisa, Cezinho, C, H e Cezinho, H. Pronto, foi finalizado esse cruzamento aqui. Nesse cruzamento, vocês podem observar que é que os alelos, quais coelhos surgiram. Olha, teve aqui, esse aqui, tá bom? Que o cesão representa selvagem, sabendo que cada incesão neles, tá? Que vai ser selvagem. Então, nós temos um coelho selvagem, dois coelhos selvagens aqui. Já nesse outro aqui, tá bom? Nós podemos observar, tá? Que tem um chinchila. Aqui, que o cesinho e C, H representam chinchila. Cezão representa selvagem. Aqui, olha, cesinho e H representam imalaya. E só o cesinho só representa o mim. Só mais uma vez. O cesão representa selvagem. Cezinho e C, H representam chinchila. Cezinho e H representam imalaya. E o cesinho representa o mim. Então, vamos lá. Vocês podem observar que nesse cruzamento aqui, teve dois coelhos selvagens, tá? E dois coelhos, é, chinchila. O próximo cruzamento que eu vou fazer, utilizando novamente o quadro de cunhas, tá? Eu vou pegar agora um coelho, é, imalaya, tá bom? Pegar esse daqui, pegar esse de baixo, nove, esse é a dela. Cezinho, H e Cezinho. E eu vou pegar uma albina, tá bom? Que é Cezinho e Cezinho. Como vocês já viram anteriormente, eu tenho que separar esse falê. Cezinho e H, eu vou colocar ele aqui. E o Cezinho, vai ficar aqui? Vai separar. Aqui é a mesma coisa. Separece dois Cezinhos. Um fica aqui, e o outro fica aqui. Então, vamos lá. O cruzamento. Eu pego novamente, seguindo aquela ordem. Eu vou pegar o primeiro, com o primeiro. E vai ficar da seguinte forma. Cezinho, H, Cezinho. Tá bom? Sempre ele, aqui o Cezinho, H, vai combinar sobre o Cezinho. Vamos lá, adiante. Pegar ele aqui agora. O primeiro, com o segundo aqui. E vai ficar dessa seguinte forma. Cezinho, Cezinho. Tá? E agora nós vamos pegar, encerrar aqui essa parte de cima. Vamos pegar aqui o segundo, com o primeiro. Vocês podem observar. Vai ficar Cezinho, H, e Cezinho. Lembrando, o Cezinho, H, domina sobre o Cezinho, Sol. E agora vamos pegar o Cezinho, com o outro Cezinho. O segundo, com o segundo. Vai ficar Cezinho, Cezinho. Tá? Nesse cruzamento aqui, vocês podem observar, olhando o mesmo esquema do lado aqui, tá? Que o Cezinho representa albinos. Vocês podem observar que teve dois coelhos albinos. E aqui, Cezinho, H, representa uma alba. Tá? E teve dois coelhos de malaia. Ou seja, se for ter um coelho de malaia, um coelho albinos, trazer o cruzamento dele. Esses aqui são os possíveis coelhos que podem surgir nesse cruzamento. Vamos aqui no próximo cruzamento. Eu vou pegar o Cezinho, vou pegar o Cezinho, vou pegar o Cezinho, H, e eu vou pegar novamente esse malaia aqui. Agora, aqui sim, o 8. Cezinho, H, e Cezinho, H. Então, seguindo aquela mesma ordem, nós vamos separar esses albinos. Vamos lá. Cezinho fica aqui, e o Cezinho, H, fica aqui. Depois, a mesma coisa. Cezinho, H, e aqui Cezinho, H. Então, vamos ao cruzamento. Isso que vocês têm que aprender. A ordem, tá? O primeiro com o primeiro. Esse cruzamento aqui, o que é que vai surgir? Ou seja, o Cezão, ele, como o Cezinho anteriormente, ele domina sobre todos os outros. Depois, quem domina? O Cezinho, depois o Himalaya e albino. E entre um coelho, Himalaya e um coelho selvagem, o selvagem domina. Então, nós temos aqui Cezão, Cezinho, H, tá bom? Porque o Cezão é dominante, o Cezão tem que estar sempre na frente. Depois, vamos pegar novamente o primeiro com o segundo. E vai ter o possível cruzamento, Cezinho, H, e Cezinho, H. E Cezinho é parte de cima. Agora, vamos pegar o segundo com o primeiro, tá? Ou seja, vai ser Cezão, Cezinho, H, tá? E o segundo com o segundo, que vai ser Cezinho, H, Cezinho, H. Ou seja, nesse cruzamento aqui, vocês podem observar que teve dois coelhos selvagens, porque o Cezão domina, e o Cezão maiúsculo, ele é dominante. Então, teve dois coelhos selvagens e também teve dois coelhos Himalaya, tá? Vamos aqui para o próximo cruzamento. Eu vou pegar agora, tá? Eu vou pegar esse quarto alelo com esse primeiro alelo, mas você vai saber o quão é de você, cruzando ele. Cezão, Cezinho e Cezinho, Cezinho. Primeiro, a principal coisa é separar os alelo. O Cezão fica aqui e o Cezinho fica aqui. Agora, no outro, Cezinho aqui e o outro Cezinho aqui. Então, vamos cruzar isso. Pegando o primeiro com o primeiro, nós temos o seguinte, Cezão, Cezinho. Só lembrando mais uma vez, o Cezinho é dominante. Se você, por acaso, tiver colocado dessa forma, Cezinho e Cezão, vai estar errado. Não existe esse daqui, como vocês podem observar na tabela. Não existe. Agora, desse modo aqui, Cezão, Cezinho, sim. Aí vai estar correto. Vamos pegar aqui agora o primeiro com o segundo, que vai ser o quê? Cezinho e Cezinho. E você vai ficar de cima. Aqui vamos pegar esse de baixo, esse com esse, que vai ser o quê? Vai ser o Cezão, que vai estar na pique, que é dominante, e o Cezinho, porque aqui, tá? Depois, esse com esse outro aqui, que vai ser Cezinho e Cezinho. Também vocês podem observar o que surgiu, tá? Dois coelhos, tá bom? Selvagem e dois coelhos alvinhos. De cruzamento agora.